A proposta principal da reforma da Previdência, que altera as regras de aposentadoria e pensões para mais de 72 milhões de pessoas, foi aprovada no Plenário do Senado em segundo turno na noite do dia 22 de outubro. Como as administrações municipais são diretamente impactadas, a AMM promove o primeiro Fórum da Previdência para Municípios. O evento será nos dias 4 e 5 de novembro em Andradas. Na abertura do evento, o destaque será para a palestra O Impacto da Reforma nos Municípios, quando será realçada a aprovação da PEC 133 de 2019, que destaca a manutenção de estados e municípios na reforma. Para fazer sua inscrição no evento, acesse portalamm.org.br.